Mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje você vai conhecer a carreira de um dos galãs da TV, e saber também o motivo de Humberto Martins ter se afastado de sua última novela. Mas antes, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Humberto Martins Duarte nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele começou a trabalhar ainda jovem na empresa da família. Quando adolescente, participou de corridas de moto e enduro de velocidade. E na escola, sempre praticava atividades esportivas e artísticas. Participando como ator amador em várias montagens, sendo inspirado nas artes por seu irmão Hugo Martins. Aos 21 anos, parou de se dedicar aos negócios da família, e passou a focar na arte. Estudando e formando-se em escolas de dramaturgia, escolas de imersão e oficinas de teatro. Logo ele começou a aparecer na TV. Primeiro fez uma pequena figuração, na novela Carmen, da Manchete, em 1987. Depois disso, fez uma pequena participação na novela Vale Tudo. Sua estreia nas novelas aconteceu em 1989, quando ele deu vida a Otávio em O Sexo dos Anjos. No ano seguinte, Humberto participou de Rainha da Sucata, e logo em seguida, fez seu primeiro papel de destaque na TV, interpretando o João dos Santos em Barriga de Aluguel. Depois disso, o ator participou da minissérie Tereza Batista, fez também o folhetim Pedra sobre Pedra. Em 1993, veio mais um papel de destaque, quando ele deu vida ao vaqueiro Alaor, em Mulheres de Areia. No ano seguinte, Humberto atuou em Amadona de Cedro, e logo em sequência, fez seu primeiro protagonista nas novelas, quando foi Bruno Herreira em 4x4. Não, a Índia é mó cilada. Tinha um cacique lá, rapaz. Eu fui curar o cara, tava doente, tava com dores pelo abdômen inteiro, não sabia o que que era. Quando eu olhei num cantinho, tinha esse um monte de papelzinho de chocolate. Logo após, Humberto participou da série Você Decide. Em 96, fez o folhetim vira-lata, e logo em seguida, ganhou mais um papel relevante em sua carreira, quando foi Chico em Corpo Dourado. Assim, custei a acreditar, quando o coronel falou que foi você. Porque eu tô... Porque eu amo. Se você tá gostando desse vídeo, siga também nosso Instagram, é arrobaalvonatv. Lá você relembra os bons tempos da televisão, com novelas antigas, saudosos atores e muito mais. Então, segue a gente lá, é arrobaalvonatv. No final da década de 90, além de atuar na minissérie Chiquinha Gonzaga, Humberto estreou no cinema, com o filme Tiradentes. Em 2000, fez ensaio nu para a revista Íntima, e ainda no mesmo ano, atuou em Uga Uga e na série Brava Gente. Nos anos seguintes, ele fez participação em O Clone, apareceu também em O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e ainda fez parte da minissérie O Quinto dos Infernos. Em 2003, fez Kubanakan. Ainda participou da série A Diarista, e logo em seguida se destacou mais uma vez, atuando na novela América, interpretando Laerte. Posteriormente, Humberto atuou em Cinha Moça, na série Amazônia de Galvez a Chico Mendes, e também na novela Pé na Jaca. No ano de 2008, Humberto foi Renato Reis em Beleza Pura. No ano seguinte, atuou em Caminho das Índias, e logo depois, em 2010, foi protagonista do folhetim escrito nas estrelas, onde deu vida a Ricardo Aguilar. Humberto ainda apareceu na série Lara com Zê, também fez parte do elenco de O Astro, e em seguida atuou na série As Brasileiras, e no folhetim Gabriela em 2012. Nos anos posteriores da década de 2010, ele fez mais quatro trabalhos, atuando nas novelas Em Família, Totalmente Demais, A Força do Querer, e Verão 90, seu mais recente trabalho feito em 2019. Muitos não sabem, mas nesse último trabalho em que Humberto estava na TV, o ator teve que se afastar das gravações da novela, e devido a isso, correram vários boatos precipitados na internet. Em entrevista no mesmo ano, ele revelou que nunca pediu para deixar a produção, e que sua ausência da novela, se deu porque ele precisava cuidar da saúde. Existem muitas formatações, em que as pessoas tiram as consequências pelas medidas delas, e eu não sei de onde surgiu tudo isso. Na realidade eu fiquei doente, já tenho uma sinusite crônica há muito tempo, proveniente da exposição a temperaturas diferentes. Como nós gravamos no verão, e eu ia para o camarim trocar de roupa em um ambiente muito gelado, ela foi se agravando. Achei que conseguiria vencer essa gripe trabalhando, mas acabou em uma sinusite bacteriana. Disse o ator que voltou ao folhetim mais tarde, apenas para se despedir. Atualmente Humberto tem 59 anos, ele é pai de três filhos, Humberto e Tamires, nascido de seu primeiro casamento com Ana Lúcia Mansur, e Nicole, da relação com André Abraão. O ator ainda foi casado com a apresentadora Solange Frazão, entre 99 e 2001, e com ela não teve filhos. Hoje em dia, Humberto tem curtido a vida na Flórida, Estados Unidos, onde mora desde 2019, com sua filha mais velha e sua única neta. Recentemente, em novembro do ano passado, ele compartilhou nas redes sociais, uma foto do barco que comprou, e falou sobre um descanso merecido, após décadas de trabalho. Suei muito a camisa por décadas, para conseguir realizar sonhos. Aqueles que possuem suas realizações materiais, por meios ilegais e desonestos, não são dignos de honra. Escreveu o artista na legenda da foto. Após esse post, Humberto foi mal interpretado por vários de seus seguidores, que criticaram o artista. Mais tarde, ele postou um vídeo esclarecendo o ocorrido, explicando que não estava se vangloriando, e apenas estava expressando, uma situação de pessoas que ganham dinheiro ilicitamente. Em entrevista mais recente, agora em janeiro de 2021, ele falou sobre a experiência de ser avô pela primeira vez. É um amor que transborda a todos. Ser avô nos traz mais entendimento da vida e maturidade. Disse o ator que recentemente usou as redes sociais, para falar sobre sua vida e carreira, revelando que teve que trabalhar muito, e sacrificar coisas, para poder desfrutar dos momentos com a família. Para mim foi muito sofrimento. Realmente, eu nunca esperava trabalhar tanto quanto eu trabalhei. Então, acredito que para conseguir as coisas, você tem que dar cotas de sacrifício, para realmente ter sucesso, e sucesso, significa prêmios na sua vida. Prêmios como ter uma vida melhor, organizar melhor a agenda, poder ter mais tempo para a sua família, poder ter tempo para os seus filhos, para você poder brincar. Contou Humberto, que depois disso, também falou que não pretende se aposentar, dizendo que ainda continuará se dividindo, entre os Estados Unidos e o Brasil, por conta da carreira. Sigo as oportunidades que a vida me apresenta. Agora, ela me apresentou um projeto, para uma websérie aqui no Zewa, mas continuarei a trabalhar sempre no Brasil. E para você, qual foi o papel mais marcante, de Humberto Martins na TV? Comenta aí embaixo, para a gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades, toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Veja também, nossos outros vídeos, que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.